Sra. Deputada, muito obrigado. A presa energética mentiria-o até dizer que os problemas que se referiu em 2019 sentiam em 2015. É óbvio que sentiam em 2015, quando os pessoas foram um governo, mas sentiam-se muito antes disso. A ausência de cuidado com o aquecimento da casa é uma coisa de que todos nós nos lembramos, todos nós nos lembramos. E era até independente de facto da pobreza em si. Eu recordo muito bem do meu avô, que não era pobre de andar em casa com dois sobretudos, porque nunca lhe passou pela cabeça a aquecê-la. E a casa não tinha quaisquer condições. Havia a lareira, a braseira e a escalfeta. Eram os três modos de aquecimento em casa dos meus avós e de muitos outros países fora. E portanto este é de facto um problema estrutural, como dizia bem, que vem muito detrás, que afeta naturalmente quem tem menos dinheiro, mas que em bom rigor já afetou todos os portugueses. Já afetou todos os portugueses. Um caminho foi feito, as casas hoje são feitas em condições muito diferentes do que estas que refiro, por muita magia que elas tenham para cada um de nós. O PRR, reconhecendo a relevância do problema, coloca 600 milhões de euros para a melhoria da eficiência energética nos edifícios, concentrando 300 milhões de euros, metade a 600, nos edifícios residenciais. E este vai ter que ser dividido em dois, o que não quer dizer dividi-lo ao meio, mentiria eu, Sra. Deputada, se já tivesse esta chave de divisão. Parte é para continuar a suportar os investimentos de quem quer fazer investimentos para a melhoria das suas casas. E sabemos bem, por exemplo, que já dei, que independentemente de terem ou não mais dinheiro umas famílias do que outras, que é óbvio que existe, são de facto muitas, mesmo com algum dinheiro, que de facto não têm condições de conforto nas suas casas, por razões que já referi, mas obviamente estamos particularmente preocupados com a segunda metade deste problema, que é quem está em situação de pobreza e também de pobreza energética. E por isso, aliás, já lhe disse sim, Sra. Deputada, uma ideia que aqui uma vez transmitiu e que passa em modéstia, tivemos em momentos parecidos em locais diferentes, que é o de pagar à cabeça as intervenções das famílias que não têm capacidade financeira para fazer essas intervenções. Deixe-me que diga, Sra. Deputada, que a verba de 4 milhões de euros que nós conseguimos para 15 meses no contexto do PS, e portanto foi mesmo a verba que se conseguiu num orçamento, aliás, suplementar que foi aprovado nesta casa, foi a verba possível e que de facto tem razão. A verba dos 15 meses não se esgotou em 3, esgotou-se em 3 e faltam 4,2. Isto é, nós assumimos que desse como desse iríamos apoiar todas as rendaturas que entrassem até ao final do ano. Fiz esse anúncio mais ou menos por 20 de dezembro. Foi quando esgotou. E no momento seguinte entraram quase tantas como as tinham entrado, um bocadinho menos, mas quase tantas como as tinham entrado. E por isso o apoio é de facto superior a 8 milhões de euros que vamos pagar como? Com as verbas do Fundo Ambiental deste ano. Não estava prevista, mas na alocação que fizemos reservamos para fazer tal. E achamos que isto deve continuar porque, repito, são muitas as famílias que não são pobres aquelas que têm capacidade para continuar a fazer os investimentos na melhoria do conforto das suas habitações. Mas sim, Sra. Deputada, é óbvio que mesmo a divisão que for feita no primeiro dia tem que ser acompanhado ao longo do tempo. E caso essa divisão seja maior no sentido do voucher pago à cabeça às famílias que não têm tesouraria para fazer a obra, não é? É óbvio que é elas que nos temos que nos dirigir essencialmente porque essas não têm outra alternativa, tendo de facto as outras famílias a alternativa de um benefício fiscal. Seja como for, porque também o PRR tem o objetivo de animar a economia e através do investimento nós sentimos que uma parcela desses 300 milhões de euros, não sei dizer ainda qual é, deve ter uma estrutura muito semelhante à do programa que lançámos recentemente. Muito obrigado.